Lembrando que ela aparece, como eu já disse, em terceiro lugar na lista geral. Somo agora 60... 11-9, César e Bauru. Cris Souza, Macris com a Taísa! Bloqueio da Mayane! Tem que comemorar mesmo, tem que vibrar. Coisa linda, hein? Terceiro ponto de bloqueio dela, que é a maior pontuadora. 88, lembra? 88! Que número, hein? E aí vibra, vibra, vibra muito a Taísa! Aí é um casamento total, né? Essa gosta do jogo, amigo. Ela não vai se intimidar porque levou um bloqueio jamais.